Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou gestor de novos negócios da empresa Botânica Mineral no Brasil e eu queria trazer uma notícia muito importante a você, credenciado de toda a nação Botânica Mineral. Na informação oficial, foram liberados três produtos da linha Orto-Bariátrica. São eles a emulsão O-esfoliante de 1 kg, o líquido O-crioterápico de 500 ml e a argila ortoglicerinada de 1,9 kg. São três produtos altamente ricos que vão transformar ainda mais os seus resultados. Se os seus resultados já eram incríveis, eu desafio você a utilizar os novos produtos da linha Orto-Bariátrica que estão liberados para toda a nação Botânica Mineral. É muito importante que você entenda o seguinte, esses três produtos estão liberados para você. É desnecessário que você seja habilitado em Estriote, LG, Orto-Bariátrica. É importante que você seja credenciada à Botânica Mineral. Sendo credenciada à Botânica Mineral, você tem acesso à linha Global e acesso a esses três produtos da linha Orto-Bariátrica que estão liberados até o final do ano de 2018. É importante ressaltar isso. Eu vou apresentar cada um deles para você e falar um pouquinho. Primeiro produto, emulsão O-esfoliante. Para você, credenciado à nossa Botânica Mineral, sempre solicitou para nós. Quer um esfoliante da Botânica Mineral? Quer um esfoliante da Botânica Mineral? Ele está aqui. Um produto altamente rico em princípios ativos com a sinergia bioquímica e energética que marca toda a linha Botânica Mineral. Convido você pessoalmente a conhecer esse produto. Entre em contato imediatamente e solicite o seu. Este é o segundo produto que está liberado para você, credenciado da Nação Botânica Mineral. A argila ortoglicerinada. Vou falar um pouquinho sobre esse produto para você e como ele surgiu. A formulação desse produto foi criada dentro dos laboratórios da Botânica Mineral com a minha participação direta e do Dr. J. Bussardi. O produto rico é comparado a uma salva. Eu explico. O Dr. J. Bussardi diz que somente a sal na vapor retira xenoestrógeno do corpo. Nós concluímos que a argila ortoglicerinada também tem essa possibilidade de retirar esses xenoestrógenos do corpo. O processo de destoxificação que você vai proporcionar para o teu paciente, para o teu cliente é tamanho que dificilmente ele deixará de buscar você como profissional quando precisar de um momento de emoção, de relaxamento, de spa, de destoxificação, de eliminação de xenoestrógeno do corpo. Existem relatos de profissionais que já estão fazendo uso da argila ortoglicerinada em diversas esferas. Durante processos de emagrecimento, em tratamentos estéticos, você pode usar a argila ortoglicerinada junto com a manta. Eu vou passar para vocês uma dica. Você pode iniciar com a sepsia. Depois você faz a sepsia bioxidativa com o pH 10. A sepsia no corpo todo. Aplica a argila ortoglicerinada da forma como ela está. Aplica no corpo. Envolve o cliente na manta térmica e deixa ele pilotar. Aproximadamente 30, 40 minutos. Depois que você retirar o seu cliente da manta, você perceberá até odores diferentes. A quantidade de líquidos é intensa. A eliminação de xenoestrógenos é intensa. A eliminação de detritos, a destoxicação é intensa. Depois, você pode fazer a aplicação do leorte criogênio. Você, como credenciado à Botânica Mineral, tem maiores informações dentro do livro de protocolos. Mais informações você pode adquirir com o seu consultor diretamente na Botânica Mineral, no telefone prefixo 11 4508-8998. E este é o terceiro produto da linha Ortobariátrica que está liberado a você, credenciado da Nação Botânica Mineral. Um produto composto de cânfora, mentol e milhares de princípios ativos, utilizados nos tratamentos criogênicos e termogênicos para a finalização dos seus protocolos. A cliente lá do Salvador, eu não queria citar o nome, mas que hoje ela compra muita argila ortoglicerinada, e eu liguei para ela e falei assim, olha, faz o protocolo da seguinte forma, faz a sepsia com o PH10, passa a argila ortoglicerinada do corpo da pessoa toda, envolve na manta, deixa o cliente pilotar, e aí você vai perceber que ela é como se ela estivesse dentro de uma sauna e muito mais, quer dizer, liberação de xenostrógeno, retirada de intoxicação ambiental, enfim, tudo isso. E você também já, também na prática, também já está fazendo uso da... Sim, já tenho feito e tenho constatado realmente uma diferença muito grande. Ela veio realmente somando no meu dia a dia na clínica, por exemplo, principalmente melhorando a hidratação, melhorando no pré-eletroterápico, em recursos de eletroterapia, eu tenho tido uma condição melhorada da própria pele do paciente. E assim, principalmente o aumento da sudorese, na redução, por exemplo, de perda de peso, é bem, bem diferente e bastante intensivo. O que as profissionais têm falado bastante é que até esse peso, ele se mantém para a próxima sessão, porque a liberação de toxinas é tão intensa com o processo da argila ortoglicerinada que aquele paciente não recupera o peso porque realmente a intoxicação deixa com que o peso estaguine, né, e ela retorne o peso pelo excesso de intoxicação. Então, acho que esse é o boom da argila ortoglicerinada. Exatamente. Um exemplo, por exemplo, quando o paciente chega, eu gosto de bater a foto, remetendo a peso, por exemplo. Eu sei que é líquido, mas são as toxinas, uma série de outras coisas que vão embora. E no dia seguinte, algumas pacientes eu consigo fazê-la com que elas retornem. E eu procuro fazer o retorno mais ou menos no mesmo horário. Então, dessa forma, eu já pude constatar, eu tenho através de fotos, esse registro de que realmente, por exemplo, se ela perdeu lá 1,100 kg, 1,200 kg e tal, no dia seguinte chegou a 1,5 kg. Então, ele chega até a aumentar essa... Por quê? Porque também recomendamos uma alimentação leve e é todo um conjunto. Engraça, eu não estou querendo aqui dizer de maneira clara que o produto é para perda de peso, porque não tem relação nenhuma. Mas nós temos relatos dentro da Botânica Mineral, contundentes, diversos profissionais, que eles ligam e dizem assim, nossa, meu cliente perdeu 2,5 kg durante a sessão. Ele chegou de um jeito e saiu de outro. E manda a foto da balança ainda, né? De verdade, isso é uma coisa que está acontecendo. Eu tenho uma paciente que ela até está fazendo um desafio, não é comigo, só com a clínica, ela está fazendo um desafio de perda de peso de um período de 21 dias. E eu estou acompanhando ela, a gente está fazendo, e quando eu inseri a argila ortoglicerinada, o resultado, gente, foi incrível. É porque acelera de fato. A sudorese da argila ortoglicerinada na manta térmica, ela acelera a circulação, e toda vez que a gente acelera a circulação, a gente acelera o processo enzimático. Então, é um sucesso, está disponível aí, quem souber utilizar, só vai conseguir potencializar todos os protocolos. Um outro ponto que eu observei lá na clínica, é que não é somente a perda do peso que melhorou com esses novos ativos, com esses três novos produtos. Principalmente para a finalização do ocrioterapico, além da perda do peso, eu tenho percebido a perda também de medidas. Sim, ele também mantém a integridade da pele, viu? Porque tem tanto ativo ali, além do cânfora e mentol, outros ativos que vão manter a integridade. Então, a pessoa vai reduzindo medidas, mas ela não fica flácida. Do líquido ocrioterapico, quer ver? Deixa eu pegar. É diferente do gel, que comumente nós usávamos, geralmente, o gel. E hoje, não. Esse daqui, na realidade, ele tem muito mais ativo do que o gel. Eu vou ler aqui, por curiosidade. É um produto líquido ocrioterapico, né? Ele é composto de cânfora, mentol, extrato de alcachofra, extrato de gengibre, lactato de mentila, menta piperita, bisabolol, extrato de castanha da índia, chá verde, extrato de centela asiática e extrato de esfacelária e escopária. É uma fórmula bastante rica. A gente não precisa usar esse protocolo somente para tratamentos estéticos ali, específicos para peso, medida. Ela também tem, por exemplo, uma forma de prevenção. Quando ela for para uma viagem, por exemplo, eu vou à praia. Lá na praia, eu vou ficar exposta ao sol. A minha pele tende a craquelar, né? Ela tende a se desidratar por conta da questão de sol mesmo. E aí, o que vai acontecer? Ela vai devolver a umidade, a umidificação. Então, ela vai preparar. Assim como quando a gente vai fazer uma radiofrequência, quanto maior a hidratação, melhor o resultado. Então, essa argila, a gente não precisa fazer somente nos casos de celulite. A gente pode fazer, por exemplo, se a pessoa vai viajar, ela já vai com a pele preparada. Ela não tem tanta descamação, né? Que não é legal, não é estético também, porque fica soltando pele e tal. Então, ela prepara melhor. Queria dar uma dica de ouro para vocês em relação à argila ortoglicerinada. Muitos clientes chegam na clínica cheios de xenostrógeno, poluentes e tudo mais. Então, nós precisamos limpar o corpo. Limpar profundamente o corpo. E argila ortoglicerinada. Quando você faz a sepsia bioxidativa com pH 10, aplica a argila ortoglicerinada, coloca o seu cliente na manta, deixa ele pilotar, finaliza com 30, 40 minutos. Você vai perceber a quantidade de líquidos. A destoxificação é intensa, mas o depois pode ser mais importante do que esse momento da destoxificação, do que a finalização da destoxificação. Porque o depois você trata o seu cliente com muito mais probabilidade de resultado. Porque ele está limpo. Então, essa é a dica de ouro. E nos procedimentos com leorte, com senze, com o próprio senze white, não importa. Quando você faz a limpeza e a destoxificação do corpo, as respostas aos seus tratamentos, principalmente, por exemplo, o estímulo com leorte criogênico, é muito mais rápido, é muito mais forte, é muito mais duradoura. Então, eu convido a todas vocês, todas as credenciadas, credenciadas especiais da Nação Botânica Mineral, adquirem e a sentirem os novos resultados com a aplicação do processo de destoxificação com PH10, argila ortoglicerinada e manta térmica. Muito obrigado.